Olá, tudo bem? Eu sou a Cátia Tonelo e hoje eu quero começar a série de vídeos onde vocês estão participando e o primeiro assunto de hoje é uma pergunta muito interessante. Fui demitido e não estou sabendo o que devo fazer agora. Me sinto confuso e inseguro. Vários pensamentos negativos ficam passando pela minha cabeça o dia todo. Você pode me ajudar? Então, eu recebi essa pergunta na semana passada quando a gente começou a divulgar os vídeos onde vocês podem participar do programa. Nesse caso, a pessoa passou por um processo de demissão e está com dificuldade de passar por essa situação, de enfrentar esse novo desafio, né? Essa nova fase. Então, o que eu tenho para dizer e também para quem pode estar passando por um processo como esse, que em primeiro lugar você não deve ficar chorando pelos cantos e se lamentando pela situação que está ocorrendo. Tentando entender o porquê disso tudo, se sentindo injustiçado, alimentando pensamentos negativos como por que isso aconteceu comigo, isso foi injustiça, implicância comigo, porque isso tudo vai gerar sentimentos negativos, sentimentos ruins, como a raiva, a frustração e isso não vai te fazer bem e não vai te levar para conseguir uma nova oportunidade, porque o teu pensamento, o teu foco está em tentar entender o que aconteceu. Bom, pode sim ter acontecido essa demissão por um fator externo, como uma crise econômica, política no país ou mesmo dentro da empresa. Se não for isso, é tentar entender o porquê aconteceu isso no sentido de que o que você fez ou deixou de fazer para que isso ocorresse, tá? Então, não adianta tentar achar uma responsabilidade nos outros para justificar essa situação e sim tentar encontrar em você a responsabilidade do que você fez ou deixou de fazer e aprender com isso algo para que possa ser melhorado na sua próxima oportunidade. Outra coisa é não se desesperar e se jogar na primeira oportunidade de trabalho que aparecer, você precisa ter um momento para você, respeite esse momento de luto que a gente ama, que é essa demissão, esse novo ciclo, respeite, reflita sobre tudo o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e sobre quem você é e o que você quer. Então, algumas dicas. Busque autoconhecimento. Procure saber quais são seus pontos fortes e seus pontos de melhoria e procure fortalecer os pontos fortes e desenvolver os pontos de melhoria. Isso vai te ajudar e muito para a próxima fase. Pense um pouquinho sobre qual é a sua paixão, o que você tem um verdadeiro prazer em fazer, aquilo que você faria até de graça, sem cobrar nada, por puro prazer, pura paixão. Então, isso pode estar linkado à sua missão de vida. Entenda qual é a sua missão de vida. Estabeleça metas e trace uma rota para chegar aonde você deseja. Você, identificando a sua missão, identificando a sua paixão, você pode trazer, vincular isso a uma nova profissão, a um novo trabalho. E como você faz, o que você precisa fazer para chegar lá. Depois, você precisa reconhecer que você não é vítima de nada. Se você está pensando que você é vítima dessa situação, eu tenho para te dizer que não, você não é. Você é responsável. Você, de alguma forma, você permitiu que isso acontecesse. E da mesma forma, para sair dessa situação, você também é responsável. Não há ninguém que vá fazer isso por você. Então, levante a bunda da cadeira e vá atrás daquilo que você quer. Busque analisar seu currículo. Veja como que ele está. Se está atualizado. Se você... Quando você fez o seu último curso, a sua última atualização. O que você precisa fazer para tornar esse currículo atrativo novamente. Veja se está adequado às exigências do mercado. O que você precisa para a nova oportunidade. Tire aquelas informações em excesso. Deixe somente o que é preciso. Peça ajuda para alguma pessoa que trabalhe na área para ver se o seu currículo está adequado para o mercado ou não. Não adianta enviar currículo de três, quatro páginas, que não é muito legal. Analise também as suas redes sociais. É muito importante você analisar como está o seu Facebook, o seu Instagram e o seu LinkedIn. Se você não tem um perfil indo no LinkedIn, é bem importante você providenciar. Porque as empresas hoje estão recrutando já através do LinkedIn. Então, atualize lá o seu currículo, as suas informações. Deixe as suas redes atualizadas. E pense assim. Se o seu novo chefe gostaria... Lhe contrataria pelo que ele está vendo nas suas redes sociais. Pelo que você está informando. Você é um bom profissional? E por último, aproveite para se conectar consigo mesmo. Conversar com pessoas inteligentes, com pessoas de sucesso. Com pessoas que podem te ajudar a pular essa etapa. A enfrentar essa etapa. Para chegar na próxima fase de um novo emprego, uma nova oportunidade. Leia bons livros que vão te ajudar a expandir a sua mente, a pensar um pouquinho fora da caixa e quebrar, quem sabe, até paradigmas. Espero poder ter ajudado você e também muitas outras pessoas a enfrentarem esse momento que nem sempre é fácil. Certo? Uma ótima semana e gratidão. Tchau. 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 Tchau.